Música Falando um pouco de Zurique, Zurique tem uma trajetória muito interessante O aeroporto de Zurique foi privatizado, na verdade antigamente era um aeroporto público do governo Foi privatizado nos anos 80 e até hoje tem ainda uma participação do governo estadual dentro do aeroporto de Zurique A própria localização do aeroporto de Zurique permitiu que a gente desenvolveu todo um sistema de mobilidade em torno do aeroporto Então a gente tem uma estação de trem dentro do aeroporto, a gente tem diferentes vias de tramway De tram, não sei como é, bondinho, trenzinho, bondinho Isso, exatamente, que liga o aeroporto com as cidades vizinhas Então a cidade de Zurique é considerada uma das cinco cidades mais inteligentes do mundo Então se tudo der certo, tomara que a gente possa agregar um pouquinho com essa experiência e visão também aqui Bom, a gente ganhou a concessão do aeroporto Ercílio Luz aqui em Florianópolis por 30 anos Então a gente vai poder operar esse aeroporto nos próximos 30 anos A gente, por obrigação do contrato, a gente vai ter que construir, na verdade, um novo aeroporto A gente coloca novo terminal, mas é praticamente tudo do zero Então o terminal existente vai ser substituído por um novo terminal E o que é um assunto de coração da nossa diretoria É que a gente mude um pouco o conceito de o que é um aeroporto Quem conhece o aeroporto aqui? Deve ser a grande maioria, né? Todo mundo Quem curte viajar pelo aeroporto? Bom, não vou provocar, né? Mas eu acho que tem muito potencial Que vai além da obra de infraestrutura, além da concessão em si O que a gente vai poder construir aqui em Florianópolis 30 anos é um tempo bacana para desenvolver uma coisa além da própria infraestrutura Que a gente vai colocar à disposição Enfim, a gente pertence 100% à Zurich Airport Na verdade, a gente tem uma empresa local que se chama Floriba Airport Na qual a Zurich é a dona, a mãe, a matriz A Zurich Airport, como eu já falei na introdução É um dos polos, eu diria um dos grandes hubs da Europa Da aviação E a gente foi eleito nos últimos 14 anos consecutivos O melhor aeroporto da Europa Então, eu acho que isso é uma outra coisa que a gente quer trazer Para Florianópolis especificamente É o nosso conhecimento de como operar o aeroporto de uma forma eficiente Que eu acho que foi o que o professor também colocou antes Uma privatização, uma concessão Muitas vezes também traz ganhos de eficiência E não uma coisa que a gente quer trazer para Florianópolis A gente já tem uma experiência com aeroportos Com concessões de aeroportos aqui na América do Sul América Latina, na verdade Esse aqui é o mapa onde a gente está atualmente envolvido A gente tem participações em Curação No Caribe A gente tem dois aeroportos no Chile A gente é responsável pela operação do aeroporto de Bogotá Faz três anos a gente ganhou concessão em Confins Junto com a CCR E agora, felizmente, a gente ganhou a concessão aqui em Florianópolis Foi um pedido, acho que de vocês, inclusive Para falar um pouquinho por que Florianópolis Eu acho que foi uma feliz coincidência Que a gente ganhou o aeroporto aqui É o menor dos quatro aeroportos Que faziam parte dessa rodada de concessões Mas a gente acredita muito Que a gente achou a joia dessas quatro opções Eu acredito que Florianópolis traz uma série de características Muito interessantes Por um lado, obviamente, a Zurique tem um interesse estratégico Na América Latina Por isso também até a gente concorreu nos quatro aeroportos Não foi que a gente só entrou exclusivamente no caso de Florianópolis Mas o fato de ter ganho a concessão aqui Eu acho que fala sobre o potencial também da ilha de Florianópolis e do contorno A gente observa que vocês têm um mercado muito diversificado Obviamente tem isso principalmente de passageiros Tem tanto os turistas, que vem com muita frequência Tem o setor público, que viajam muito a Brasília Que hoje em dia só tem o voo Tem toda a população local Tem o setor de TI e outros Que estão em crescimento Então a gente enxerga a dinâmica local aqui como muito positiva Com isso vem, obviamente, a possibilidade de atrair muito mais rotas Ou muito mais companhias aéreas de diferentes destinos Belo Horizonte, por exemplo, não tem o voo direto Que com certeza seria uma coisa que a gente vai analisar com bastante cuidado E a gente também considera que uma construção de um terminal novo Muitas vezes é muito mais fácil Do que fazer um puxadinho num terminal já existente Então a gente consegue chegar aqui A gente vai implementar algumas ideias que a gente tem De excelência operacional já nesse novo terminal E isso com certeza foi um fator que foi muito atrativo para Zurique De apostar aqui em Florianópolis Isso que eu coloquei também antes A gente quer fazer uma coisa além do que o aeroporto oferece Em termos de ponto de embarque e desembarque A gente quer desenvolver todo um conceito Com possibilidades de praça de alimentação, de shopping De outras obras de infraestrutura Que podem ser construídas em volta do aeroporto Inclusive também projetos de urbanismo Que vão ter um impacto A gente vai mudar, como eu vou mostrar mais tarde A localização do terminal para o outro lado da pista Isso vai ter um impacto enorme não só no Carianos Mas também no Tapera, no Campeche Isso vai envolver a participação de muitos stakeholders Então isso é uma coisa que eu acredito E também a Zurique sabe que a gente tem experiência com isso E é uma coisa com a qual a gente quer contribuir aqui Obviamente uma coisa que eu não coloquei aqui na lata É que eu tenho interesse financeiro Então qualquer empreendimento também vai querer sair com lucro Então no final das contas a atividade econômica do empreendimento Que também foi um argumento pro Florianópolis Eu acredito que esse vídeo aqui a maioria já viu Que é sobre a nossa logomarca Assim, é tão bonito que eu quero mostrar ele de novo Mas se for muito repetitivo pra todo mundo Vocês... Quem já viu o vídeo? Bom, a metade, então vou botar Esse aqui é um vídeo sobre a nossa marca E é sobre a nossa... o terminal que eu vou mostrar mais tarde Ok? Senhoras e senhores, estamos chegando ao aeroporto internacional de Florianópolis Vindo diretamente de Zurique, na Suíça O clima no local é muito agradável e receptivo Assim como as pessoas que vivem nesse lugar Ao olhar para a direita ou para a esquerda Podemos apreciar as paisagens mais incríveis que uma cidade é capaz de reunir Aqueles que têm conexão com a natureza Podem entrar em contato com a fauna e a flora local Ou podem aguardar a próxima onda em uma das 42 praias disponíveis Os cartões postais estão em todos os lugares Assim, podemos nos inspirar de fazer dessa nossa passagem por Florianópolis Um período inesquecível para todos Ajustem o encosto de seus assentos na posição que preferirem E muito obrigado pela confiança em nossa companhia Esperamos que os nossos serviços estejam sempre à altura desse nosso novo destino Bom, esse aqui é a nossa logomarca, né? A gente, a nossa empresa local aqui É a Florida Airport Isso aqui é o nosso time Faz o quê? Faz duas semanas hoje Ah, faz um mês já A gente estava, eu acho, com 42 pessoas Hoje a gente está em 79 Outro 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 É, faz um mês A gente estava em 42 Hoje a gente está em 79 Semana que vem a gente está em 103, se não me engano E até o final do ano a gente tem que estar em 160 Então isso mostra Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes depois A complexidade de todo o nosso empreendimento A gente montou uma empresa do zero Em quatro meses Cinco, quatro meses e meio Para 160 funcionários E isso eu acho que também traz oportunidades para o meio jurídico Conhecendo as leis trabalhistas aqui no Brasil É Ixi, isso foi gravado, né? Bom, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe no contrato da concessão Que é, na verdade, que deve ser de mais interesse de vocês Pelo que eu sei, esse contrato é público também Então vocês conseguem acessar e verificar se tudo é a verdade que eu falo Olhando para a linha de tempo, a gente ganhou a concessão em março desse ano Então é muito pouco tempo Para pensar em montar uma empresa, construir um novo terminal Redesenhar o conceito de um aeroporto Então mostra muito bem a complexidade Atualmente a gente está aqui Bem antes Antes de começar a construção de um novo terminal Mas vamos começar aqui na frente A gente ganhou a concessão em março de 2017 Em julho de 2017 a gente assinou o contrato da concessão Em final de agosto Dia 31 de agosto Começou a data de eficácia do nosso contrato Ou seja, a partir dessa data A gente tem 26 meses Ou seja, dois anos e quatro e dois meses Dois anos e dois meses Para entregar um novo aeroporto Isso em termos de construção Isso é muito pouco tempo Mas mostra também Que o governo brasileiro Nesse caso Foi extremamente ágil Em avançar nesse processo de privatização Então a gente Nesse exato momento A gente se encontra Em uma fase de transição operacional A partir do dia 31 de agosto A gente teve 30 dias Para apresentar o nosso projeto De como a gente vai fazer A fase de transição Junto com a Enfero Somos nossos parceiros Quer dizer que é quem opera o aeroporto hoje Na verdade E está ajudando a gente a assumir O aeroporto em 2018 Então tinha esses 30 dias A partir do dia 24 de outubro A gente teve esse plano aprovado E a partir de lá tem 70 dias corridos Nos quais a gente aprende da Enfero Como operar o terminal aqui em Florianópolis Então a princípio Começo de janeiro Se a ANAC Que é órgão regulador Regulador Se a ANAC aprovar Todo o nosso período de transição A gente assume Dia 3 de janeiro A princípio A gente assume as operações É complicado É em plena temporada Vai ser justo antes Da primeira leva de argentinos Estão chegando E A gente sabe dessa dificuldade Por isso que até eu levanto isso também A gente tem que nivelar as expectativas Não porque a gente assume No dia 3 de janeiro O mundo vai mudar Vai ser Eu não vou falar que vai ser um caos Mas vai ser Vai ser Um grande desafio Mesmo para alguém que opera Um aeroporto de 26 milhões Operar dentro da infraestrutura de hoje Essa quantidade de turistas Então para quem vai viajar no Réveillon Não vai melhorar outra coisa ainda Isso é o que eu queria enfatizar A gente tem mais Até outubro de 2019 A gente vai ter que operar o terminal existente Então isso vai ser um grande desafio Que a gente vai enfrentar Já antecipando os desafios Que eu vou colocar depois Mesmo assim A gente faz melhorias imediatas A gente começou ontem à noite As primeiras obras Junto com a Infero Com o apoio da Infero Melhorias principalmente Na questão de eficiência operacional A gente vai redesenhar A área de security A gente vai fazer algumas melhorias Em questões de espaço Na parte de desembarque A partir de 2019 A gente vai começar principalmente Bom, esses primeiros dois pontos A gente vai esperar até depois da temporada Que são os banheiros e o Wi-Fi Por questões da complexidade A gente julga não muito interessante Mudar essas coisas em plena alta temporada Por isso que a gente vai manter As duas coisas como estão atualmente Mas a gente com certeza vai conseguir reduzir A tempo de espera na área de segurança A gente vai melhorar um pouquinho o ambiente No terminal existente Assim, a sinalização hoje é muito confusa Eu não sei se vocês prestam atenção Mas é nisso Mas é chocante É muito chocante Isso vai ser melhorado A partir de janeiro Enfim E muito mais A gente não quer prometer demais também Mas vai ter muitas mudanças E a gente espera que a partir De começo de janeiro Vocês consigam sentir a mudança da gestão Bom, isso foi o que eu coloquei no começo A gente vai mudar para o outro lado Isso vai ter muito impacto Em questões de urbanismo E também esse aqui é o famoso abacaxi A via de acesso Que depois eu vou levantar nos desafios E entrar um pouquinho mais em detalhe também Eu acho que esse slide aqui Que mostra muito bem Que esse novo aeroporto vai trazer muitos desafios Mas eu acho que vai trazer ainda mais oportunidades E mais tarde eu posso elaborar isso um pouco mais Pelo nosso contrato de concessão Tem alguns elementos que a gente vai ter que cumprir Por um lado a gente vai ter que estender a pista Para os 100 metros Que hoje em dia é de 2,3 km A gente vai aumentar 2,4 km A gente, a Infraero já começou uma obra Aqui, do outro lado A gente vai poder aproveitar grande parte Desse trabalho que já foi feito Então a gente vai ter que finalizar O taxiway aqui A pista de taxiamento Aqui a gente vai fazer tudo do zero Um novo terminal, ou seja Um novo aeroporto, um novo parque E um novo estacionamento Aqui tem as condições A gente é obrigado pelo contrato de concessão De fazer um aeroporto de dois níveis Então embarque e desembarque separado O que faz todo sentido também A gente, acho que não é obrigado A gente obviamente é obrigado a aumentar o tamanho Mas a gente fez a projeção De que até 2030 a gente consegue chegar A 8 milhões de passageiros E com isso, 40 mil metros quadrados Aproximadamente 40 mil metros quadrados Seria o tamanho ideal A gente é obrigado também a ter 15 posições de estacionamento Para as aeronaves E 10 delas vão ter um finner Que são as pontas de embarque Eu fiz uma brincadeira mais cedo Que eu acredito que daqui a 10 anos As pessoas vão sentir saudades De embarcar caminhando até a aeronave Quando não tiver vento, suou chuva Mas esses finners vão facilitar bastante Isso aqui, eu gostaria Eu sei que não tenho muito tempo Já estou falando demais Mas eu queria dar um tour virtual Pelo novo terminal E na verdade vocês são os primeiros a ver isso Ninguém, isso ainda não foi ao público Floripa Airport Um projeto concebido para proporcionar Aos habitantes da ilha e aos turistas Uma experiência confortável Do início ao fim O acesso ao aeroporto É feito por dois níveis Separados por uma via elevada Com total independência Entre o embarque e o desembarque O terminal de passageiros é amplo E possui área de conexão eficiente Com 10 novas fontes de embarque Uma raia maior para o conforto dos passageiros Com raio-x Controle de passaporte E amplo sarvão de jequim Um novo aeroporto Com design arrojado E toda a funcionalidade necessária Para uma excelente operação Uma nova opção de lazer Para Florianópolis É a praça de alimentação Com 2 mil metros quadrados E para esperar a chegada De um visitante Ou mesmo o horário de seu voo Um terraço panorâmico Com 670 metros quadrados Traz a possibilidade De contemplar a bela paisagem Para o aeroporto O estacionamento amplo Possui mais de 2 mil e 500 vagas E dá as boas-vindas Com uma generosa praça de acesso E na hora de embarcar Os 10 fingers climatizados Facilitarão o acesso Dos passageiros Até os aviões Dois deles Comportam grandes aeronaves Para ligar Florianópolis A novos destinos Em pontos mais longos e diretos O jequim É feito de maneira rápida E eficaz Com espaço de emissão Organizado E com sistema automatizado De manuseio de bagagens Tudo isso Conta com a mais moderna Tecnologia de sistemas aeroportuários Os espaços comerciais Também serão ampliados Para proporcionar Maior possibilidade de escolha A passageiros e visitantes Com ótimas opções de lojas Na área de embarque Uma praça de conveniência Com lojas E espaço de conforto Para famílias Para quem gosta de contras Em 23 Ampro e renovado E para quem quer conforto a mais A área VIP Terá também vista panorâmica Do pátio de aeronaves E da pista de pouso e decolagem O ambiente interno Integra arquitetura e natureza De forma sustentável Jardim conta com espécies nativas Da região Com iluminação natural Aluminante O novo terminal Será eco-friendly E tudo funcionará Com baixo consumo de energia A iluminação Será toda feita em LED Além do reabilitamento Do uso da água A obra racional Terá seus resíduos Utilizados para reciclagem Este é o novo aeroporto Internacional de Florianópolis Nós somos a Florinda Airport E só complementando este vídeo Eu acho que é uma coisa Que para a gente também é importante A gente A maioria do material Que a gente vai usar É aqui da região sul do Brasil Então a gente tem Muitos fornecedores também Aqui do sul do Brasil Então Só para enfatizar também A importância Que a gente está Na região Desafios e oportunidades É o que não falta Eu acho que um Grande desafio É o curto espaço de tempo Que a gente tem Por isso que todos Da nossa equipe Estão com carinho Meio cansada também Mas a gente está Correndo contra O relógio Isso é o que eu já falei A gente tem que tomar Muito cuidado Para nivelar as expectativas Eu acho que as expectativas Pelo fato de uma empresa Da Suíça Ir para cá Com a excelência operacional E tudo mais Gera uma expectativa Muito alta Eu acho que nos primeiros Dois anos Isso infelizmente Não Vou me corrigir Eu espero que a gente Consiga cumprir Com as expectativas Mas Vai ser um grande desafio Porque não tudo Vai ser possível mudar Agora Nesse primeiro ano Principalmente A obra da estrada Eu acho que isso é um Um tema Que a gente Como Floripa Airport A gente vem acompanhando Com Com muito carinho E ainda mais Preocupação É um tema que A gente vem encontrando Pessoas tanto aqui Ou Associações Pessoas Da política Local Regional Até nacional A gente viaja com Bastante frequência A Brasília Para Entender um pouco Onde é que a gente está Nessa questão Eu acho que Ela é tão complexa A gente precisa De uma solução Muito bom Porque daqui a 20 meses A gente vai ter Um novo terminal E se a gente Não tiver Essa via de acesso A Zurique vai Reconsiderar Abre esse novo terminal Então Vai ter um impacto Eu acho que Não só econômico Muito grande Mas eu acho que Para a própria população Para o acesso Sul da ilha Também Então é uma coisa Que a gente entende Que tem necessidade Para a população De Florianópolis Mas também Para o aeroporto E Assim Isso talvez É uma coisa Que eu não deveria Falar aqui Mas A gente tem que Justificar Que a gente vai Investir 500 milhões De reais Justificar isso Na Suíça É relativamente Complexo Falando que a gente Não tem um acesso Para o novo terminal Na Suíça Eles não conseguem Entender que a gente Vai correr esse risco E já começar a obra Agora em janeiro Então Até existe A possibilidade De reavaliação Do começo da obra Que está previsto Para o dia 15 de janeiro Então isso Para mostrar um pouco O quão esse elemento Preocupa a gente Eu acho que É importantíssimo Ter uma solução Nessa questão O quanto antes E a gente Vai continuar Cobrando Porque Sem essa via De acesso Para a gente Economicamente Não é viável Abrir o novo terminal Essa é a minha preocupação Principal Então não vou ficar Tão triste Com todos os pontos Que eu vou colocar Esse desafio Infelizmente Não tem nem como Eu enxergar Uma oportunidade Porque Em todos os demais Desafios Eu acho que Eu vou ter Uma oportunidade Para comentar Então esse realmente Para a gente É uma Uma grande dor de cabeça Isso aqui É uma dor de cabeça Limitada Eu diria A gente Obviamente Pelo fato De ter a oportunidade De construir Um novo terminal A gente já cumpre Com muitos requisitos De atrair Voos internacionais Isso vai ser Um dos nossos Grandes objetivos De conseguir atrair Muito mais Voos internacionais Agora O nosso contrato De concessão Prevê Ou obriga a gente Que a gente tem que Aumentar a pista Por 100 metros O que na verdade No final das contas Quando a gente olha Do olhar Mais da aviação Não vai adiantar Muita coisa Para a gente conseguir Atrair voos Do raio vermelho Do círculo vermelho Que incluiria Estados Unidos E Europa A gente precisaria Estender a pista Por 500 metros Então na verdade É uma coisa Que Um elemento Que a gente Cogita fazer É um grande desafio Eu coloquei isso Nos desafios Por questões de custo É um investimento Extremamente alto Então A gente ainda não tem Estudos econômicos Sobre a viabilidade Desse aumento De 500 metros Da pista Mas com certeza Se a gente encontrar Um arranjo interessante Junto com parceiros Com governo E tudo mais Eu acho que é de interesse De todo mundo Que a gente consiga Levar você Diretamente para Zurique A gente tem Um próprio departamento Que cuida disso Que se chama Airline Marketing Que vai atrair mais Companhias aéreas E voos internacionais Então enquanto isso A gente está vendo Eu acho que é um desafio Que na verdade É a maior oportunidade Que eu enxergo Essa interação Junto com a comunidade Com a população De Florianópolis Eu acho que é uma coisa Que a gente vai ter O grande prazer De poder mudar isso Porque hoje Infelizmente a imagem Do aeroporto Não é muito positiva E a gente acredita Com tudo que Vocês viram No vídeo Eu acho que vai ser Um aeroporto muito mais Atrativo Para talvez até Passar o final de semana O nosso CEO Sempre brinca O meu objetivo É de competir Com a praia mole O Jaime já ouviu isso Eu ainda duvido Porque não tem ondas Mas Eu acredito Em elementos Como esse mirante Vai ser um ponto Que vai conseguir Atrair muitas pessoas A gente está Veslumbrando Também Trazer escolas A gente quer Fazer programação Com crianças Então a nossa Preocupação Vai muito além Do aeroporto Da infraestrutura Bom Oportunidades Para o meio jurídico Por isso que vocês Devem estar aqui também Mas eu acho que Aquilo que eu coloquei Antes A gente Floripa Airport É uma empresa Brasileira Que enfrenta Os desafios Que qualquer Empresa brasileira Enfrenta Eu acho que O crescimento Rápido Também implica Que a gente Precisa de apoio Do meio jurídico A gente Até tem Parceiros Aqui locais O escritório Do Dr. Turo Cavalaz E Nível Brasil A gente também Colabora Com dois outros Escritórios De advocacia Então Eu acredito Que Existe muito potencial Para colaborar Com o nosso Nesse sentido A gente tem um Projeto de obra Que na verdade A gente Tercializa Ou tem Uma obra De infraestrutura É uma Construtora Que executa A obra Para a gente Eu acredito Que essa Empresa Também Vai precisar De um ou outro Auxílio Em questões Jurídicas Locais Tudo que tem A ver Com as licenças Etc Então Aí com certeza Também tem potencial Bom E a gente Possui um Departamento Jurídico Interno Muito Competente Então O que vocês Precisarem Da gente Por favor Estamos à disposição Eu acredito Que a imagem Do aeroporto O aeroporto Em si Daqui a dois anos Vai ser Outro aeroporto E o que vocês Foram precisar Da gente Que a gente Puder colaborar Com vocês Também Por favor Estamos à disposição E qualquer Pergunta Obrigado 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 Obrigado